Meu amigo, baixei COD no meu PC, COD Neverland Vamos jogar aqui, modo squad, sem nem como botão Todo cagado do jogo, menos de 20 FPS, olha como é que tá bonito o jogo Eu tô invisível velho, nem tô carregando direito, meu PC tá morrendo Oi, eu esqueci de colocar o fone Mano, eu coloquei squad, tá de dúvida Como é que viu o mapa aqui nesse bagulho? Olha aqui na Sky Tá, o maluquinho, o maluquinho caiu, quer cair ali Meu irmão, eu vou é sozinho, toma Os gráficos tá bonitassa velho Nossa, os botão é todo confuso velho Vou mostrar pra vocês minhas habilidades em qual f*** o bot Já tô bem luteado já, vou pra trocação Já tá dando tiro, já tá dando tiro Ô caramba, eu tô curtindo os botão velho Eu usei meu poderzinho Eita, botzão Tá, eu vou tirar, vou tirar do... Do alto Vamos ver como é que vai ficar Eita, vai levar nós pra onde velho? Vou baixar mais os gráficos pra ver se a gente consegue chegar aos 60 Como é que pula do avião velho? Eu quero pular Achei em Achei em Nossa senhora Onde é que tem esse capo, meu irmão? Vou aumentar mais as taxas Vou aumentar um pouco mais os gráficos pra ver se pega Isso é sim Eu acho que não era pra eu ter baixado os gráficos Era pra eu ter aumentado a taxa de quadro velho Foi meio burro Aonde já se viu a taxa de quadro alta ser 30 30 não é alto E aí tio, parou aqui por que tio? Falou o truta, falou E aí gente, tem bot Tem bot Tem bot pra matar Eu vou te matar, mano Eu vou te matar Não, moço, moço Ai, Tedjasha Agora que arma eu pego Nossa, é aquela fenec dupla Mano, eu nem sei se ela é boa Olha lá, tiozão Como é que usa as outras granadas? Cadê o outro cara, velho? Falou o truta, falou Aqui é assim, tio, aqui é assim Vem não, tio, vem não Vem não, tio, vem não, vem não Ih, tem ele, tem ele Cadê, cadê? Não, tá difícil, né, velho? Porque os caras estão de squad Nós estamos de duo Eu não vou deixar eles pegar as armas Eu não vou deixar eles pegar as armas aqui O cara tá me abandonando O cara tá me abandonando Não vou, não vou deixar Não vou deixar, tio Ih, vão treinar Eita, tem um do meu lado Se preocupa não, tio O cara já foi de base Tá com medo, tio? Tá, vou ficar campeirando aqui, tio Nossa, o cara quer muito aqui Eu deveria ajudar ou não? Ah, já acabou a partida, meu irmão Bom Olha só, caiu com um bote, né Na verdade, meu Acho que meu nível ainda tá bem baixo Meu nível não Minha patente Porque meu nível é bem alto